Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim meio que bater um papo pra vocês Vim contar pra vocês, não sei se isso já é segredo, eu acho que muita gente já sabe Que são duas youtubers que me inspiram muito aqui no canal São youtubers que são meio diferentes Elas já foram amigas, hoje em dia não é mais Eu sou muito fã Menina tem um gato muito além Sou muito fã das duas Infelizmente a amizade das duas não existe mais Mas eu penso assim, eu continuo amando as duas Uma sofreu uma polêmica muito grande nesse final de ano Em relação a esse tema E são duas youtubers de estilos meio diferentes Porque uma trata mais do meio da maquiagem E a outra não, a outra trata de maquiagem Mas outros assuntos também E gente, podem estar estranhando porque a Felipe tem duas youtubers Que inspira ele Mas gente, é uma questão de gosto Vocês podem perceber que as duas youtubers que eu vou falar aqui Não tem nada a ver com o que eu gravo Entre aspas, né? Porque a gente, já que a gente é youtuber A gente pelo menos tem, né? Algo em comum que é youtuber e quer gravar vídeo Chega de blá blá blá, né gente? A minha primeira youtuber, né? Que eu me inspiro muito Que me inspira Que eu sou super fã Que é uma pessoa de um coração muito bom Que eu tive a oportunidade de conhecê-la Que foi a Evelyn Egli Primeiro de tudo, gostaria de falar pra vocês Que eu não sou afim de me maquiar Mas eu sou muito afim de gravar Então o que a gente faz? A gente grava sem se maquiar Os parentes Chegue! Só me deixei aqui que eu tô gravando o Instagram Falando nisso, tu já me segue no Instagram? Não? Eu, cara, você não me segue no Instagram? Não tô acreditando nisso não, cara Olha o meu perfil, é tão lindo Meu amor, esse teu dedo aqui, ó Só sabe pra eu tirar a meleca desse teu nariz Tu clica aqui, olha, nesse botão Seguir, 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 seguir Me segue lá no Instagram que tu vai ficar pertinho de mim, palhaço Aqui é a realidade Sim, gente, é ela mesmo Eu, assim, desde o... Já tem uns três anos que eu tô no YouTube E esses três anos eu acompanho o trabalho dela Eu me identifiquei muito O jeito dela ser espontâneo O jeito que ela grava os vídeos Tudo o que ela já passou Ela fez uma cirurgia E teve problemas com essa cirurgia Mas isso não vem ao caso Se você é fã e conhece a Evelyn Reg Sabe do que eu tô falando Então, assim, ela me inspirou muito Do jeito dela Sabe? Apesar, ela trata de vídeos Assim, vídeo, vamos dizer Vídeo comédia Porque tem vídeos que eu me acabo de rir Também trata de vídeos de make Também que ela faz make Criou o bordão É tudo vaca Então, assim Eu me apaixonei Da primeira vez que eu assisti o vídeo dela Eu super me encantei E, através dela Eu conheci a Boca Rosa Assim, a Bianca Andrade Que, recentemente Viveram algumas polêmicas, né Que é Envolvendo o nome dela E a Talipo E outras polêmicas aí Que veio uma atrás da outra Muita gente pode falar Vixe, inspira ele em Boca Rosa Sim, ela me inspira Oi, gostosas Tudo bem? Gente, eu tenho certeza Que muitas de vocês vão vibrar E comemorar com esse vídeo de hoje Porque eu sei que vocês amam a Demi Lovato Inclusive, também sou muito fã da Demi Lovato Eu amo, achei aquela mulher linda Maravilhosa Inclusive, quando vocês me comparam com ela Eu fico assim, ó O que a gente vai fazer? Pra deixar esse olhar mais gatinho Assim, ó Um pouquinho mais pontudo Mas sem ficar muito marcado A gente vai usar um cartãozinho Esse aqui é um cartãozinho de visita Inclusive, esse aqui é da minha produtora linda Enfim, qualquer cartãozinho que você tenha Ou algo parecido E você apoia aqui no cantinho, ó Tão vendo? Você vai colocar abaixo dos cílios inferiores Em direção à sobrancelha Pronto, posicionou? Agora você vai fazer todo o esfumado Com esse cartãozinho aqui Porque na hora de tirar O formato da sombra vai ficar perfeita E você não fica com aquele medo, sabe? É uma pessoa que eu admiro muito Uma pessoa que também Eu já tive a oportunidade de ir na peça dela Quando eu estive aqui em Aracaju Então, assim Eu me encantei pelo jeitinho dela Sabe quando você faz parte de um grupo? Você faz parte de um grupo Mas percebendo um grupo ao seu lado Você se identifica Mesmo não conhecendo Você se identifica com outra pessoa de um grupo É isso que eu sinto pelas duas Sabe? Eu conheci as duas Elas eram amigas Mas nem por isso Quando elas se separaram Nem por isso Eu deixei de gostar Só de uma Sabe? Ai, se separou Ai, não vou gostar mais dessa Só vou gostar dessa Não, eu admiro muito o trabalho das duas Me inspiro muito Né? Quem sabe ainda eu possa gravar vídeo com elas Eu pude conhecer as duas Pessoalmente Entre aspas A Evelyn Hegley Eu consegui É... Tirar uma foto com ela Conversei assim Bem pouquinho rápido Né? Nem encontrei o que teve aqui em Sergipe A Boca Rosa Eu pude ir numa peça dela Que teve aqui em Aracaju A Evelyn Hegley Ela me fez pensar uma De uma forma totalmente diferente Do que eu pensava do Youtube Sabe? É... Eu não fiquei focado só Nenhuma coisa Sabe? Vocês podem perceber que o meu canal Ele trata diversos assuntos Né? Já a Boca Rosa Eu me enganquei mais pelo jeitinho dela Né? As vezes eu me paro assistindo os vídeos de make dela Eu nem gosto de maquiagem Assim Eu não gosto Eu não faço em mim Mas eu sempre A única Youtuber De maquiagem Que eu assisto mesmo Mesmo Os vídeos de maquiagem São da Boca Rosa Pelo jeito dela E é uma questão de gosto Essas duas Youtubers Me inspiram muito Eu gosto bastante Né? Tem outras Youtubers Aí que eu admiro Que eu sou fã também Mas essas duas conquistaram o meu coração De um jeito que é surpreendentemente Por exemplo Eu O primeiro vídeo que eu assisti de meu Youtuber Foi da Tarselor Colega Eu amo muito ele Eu gosto muito dela Mas Ela não Não me envolveu Não Não sei como eu posso falar isso pra vocês Não me envolveu Como a Evelyn E a Boca Rosa Me envolveu Né? Entre outros canais Como o da Mila Cabral Né? O Vício Feminino E entre outras Youtubers E eu espero que vocês Têm entendido Eu fiz esse vídeo aqui Né? Pra dizer Gente que sim As minhas duas Youtubers Favoritas Que me inspiram São a Evelyn Heckler E a Boca Rosa Mas Bianca É mais conhecida Como Boca Rosa Então Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Inscreve no canal Curte o vídeo E compartilha Um beijo E até os próximos vídeos E deixa aqui nos comentários Qual é o seu Youtuber O Youtuber Que te inspira Tchau 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 Tchau